Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway trazendo mais um episódio da nossa série Vida de Rachador aqui no Need for Speed, mano. E olha só como é que ficou bruto o meu Subaru BRZ, mano. Dei uma tunada nele, coloquei um verdadeiro kit Rocket Bunny aqui, que eu tinha colocado só uns para-choques, coloquei só um adesivinho aqui, mas agora ele realmente tá com um kit Rocket Bunny. Vocês veem que a roda dele tá mais larga, olha só como é que ele tá top, mano. E o Zóio? Fala aí, Zóio. E aí, moleque? O bagulho é doido. O Zóio acabou de tirar o carro dele do ferro velho, ó, todo enferrujado, ó. Né, não, Zóio? Não, Zóio. Isso aqui é estilo, meu irmão, bom gosto. Meus carros são tudo top. Estilo ferro velho, moleque. Não, tá, tô zoando, velho, tá? Isso aí é plotagem, mano, é plotagem. O carro do Zóio é zerado. Ficou muito top essa plotagem enferrujada. Mano, o Zóio, ele sempre gosta de colocar um visual exótico no carro dele, né, mano? Olha só. E essas novas rodas aí ficaram demais, mano. Essa roda é uma das minhas favoritas aqui no Need for Speed, velho. E lembrando, galera, que essa série a gente grava no meu canal e no canal do Zóio. Eu gravo algumas corridas aqui, o Zóio grava outras corridas lá. Então, mano, acabou de ver aqui. Passa no primeiro link na descrição aí. Vê a continuação da série no canal do Zóio. E não se esqueça, né, de deixar o like lá, deixar o like aqui e comentar lá no vídeo do Zóio. Vim pelo Guetta pra fortalecer, né, mano? Nós estamos quase pegando 200k aí, mano. Vamos ajudar. Vamos se inscrever lá que a gente vai pegar 200k junto, demorou? Então, vambora, mano. Vamos pro rolê. Chega de enrolação. Eu sei que os carros estão bonitos aqui, que dá vontade de ficar rodando a câmera em volta deles aqui até amanhã. Mas vamos pro rolê que é mais da hora tirar os rachas, né, não? Só bora. É, vambora. Bora acelerar. Vamos começar fazendo um sprintzinho de leve aqui. Chega aí, Zóio. Me segue aí. Fazer um sprintzinho de boas. Nossa, os homens estão atrás de mim. Nossa, tá atrás. Eu já vou chegar batendo nele. Pum. Caralho, é foda, viu? Tamo indo de boa. Postar nossa corridinha ilegal. Então, aí os caras vêm atrás de nós, Zé. Não, já dei fuga nele já. Tô no fora de alcance aqui. Falta dois segundos. Beleza. Deixa eu marcar de novo a corrida aqui, vai. Beleza. Já demos fuga nos homens já. Já demos fuga dos copes. Vamos parar aqui. Pra gente fazer essa primeira corrida aqui do dia, né, mano? Vambora. Locomotiva. Corra até a linha de chegada. Só bora, meu irmão. Não tem muito segredo aqui, não. Aqui é só acelerar os carros, ligar o nitro e ganhar essa bagaça. Meu farolzinho com aquele estilozão, tipo uma fita preta segurando. Não, estilo ferro velho, velho. Falei já. Seu carro acabou de sair do ferro velho. Você fala do meu carro, hein, meu irmão. Seu carro tá só... Só que tá caindo uns pedaços, mano. Só porque o meu carro tá mais bonito. Ai, ai. Deixa aí nos comentários, galera. Qual carro tá mais bonito, vai. O meu, claro. O seu tá de Baiana, que é essa só da roxa? De Baiana. Se chega, moço. Respeita o carro aí. Como é que teu carro tá andando muito mais? Tu é doido, hein. Cara, aqui é top, mano. Turbininha roletada aqui. Três quilo e meio de pressão. E o Zói tá só chegando. Dando umas vaciladas aqui também na troca de marcha, né, mano. Tem que ter braço. Não vou deixar tu passar, não, Zói. Eu que vou ganhar essa corrida aqui, velho. Tem como passar, não. Mas tamo dando um pau bonito nos caras, hein. Meu Deus do céu. Não, os caras não tão dando nem pro cheiro, velho. E eu só no driftão aqui. Agora tá meio que amanhecendo, ó. Tá da hora. Fui tentar puxar um cavalinho de pau ali, não deu, não. E aí, como é que tá? Tu já tem dinheiro pra comprar o seu tração traseira? Eu já tô pagando ali, é da hora, velho. Eu não tô, não. Eu fico gastando nesse aqui. Aí não consigo juntar dinheiro. Saquei. Caramba, tu sumiu, velho. Cara, eu já tô pilotando muito melhor do que na primeira vez que eu joguei isso aqui, mano. É, vai pegando a manha do carro, a manha do jogo. Ó o drift. Vai ficando muito melhor. É, porque eu falei que eu ia mostrar o drift e eu não consegui fazer direito. Bom, essas curvas aqui tá da hora pra fazer os drift, hein, velho. Tá top, moleque. O meu, ele sai de lado também, mesmo sendo geranteiro. Eu tô pensando em qual carro. Eu tô pensando em qual carro que eu trago pra tração traseira. A galera disse que o RX-7 é muito bom fazer drift, velho. Eu falei, observou nos comentários aí. Disseram que o RX-7 é o melhor carro que tem pra fazer drift nesse vídeo. Por isso que é bom a galera sempre deixar nos comentários, ajuda muito. Essa corrida aqui é grande, hein, velho. Eu ia falar. Bom, o cara comentou, me ajudou também. Ele falou pra... Não precisa ficar botando muito carro pra drift, é só botar o pneu pra drift. E ele já faz mais drift. Só. Ficou bem melhor. É, o meu tá com o pneu de drift aqui também. Só que eu coloquei a barrinha, tipo, quase toda pra drift. Só que eu fiz assim, eu fiz uma customização personalizada. Eu não coloquei a barrinha pra drift. Eu bloquei o diferencial. Dei uma mexida na pressão dos pneus e tal. E deixei ele mais preparado pra drift, sacou? Não fiz a configuração automática. Desabilitei todas as ajudas, desabilitei aquela assistência ao frear. Aí ele ficou top, velho. Com aquela assistência ao frear lá, ele fica muito ruim, cara. Pra tração dianteira, eu te falo que tava melhor. Eu tirei e ficou pior. Ah, é? Então, vambora, moleque. Essa aqui vai ser uma gincana, que é tipo ficar fazendo drift pra ganhar pontos. Zói vai passar mal um pouco, né, Zói? Que eu caio a tração dianteira, mano. Mas em breve a gente vai comprar dois carros de drift aí. Esse carro, o meu intuito dele não é ser pra drift. Eu vou comprar um carro pra drift. Ou então eu compro um carro tração dianteira, né, Zói? A gente tava cogitando isso aí também. É, eu acho que tem que deixar isso aí pra drift, né? É, se brincar, eu acho que eu vou deixar isso aqui pra drift mesmo. Vou comprar um dianteira. Nossa senhora, tem polícia já, mano. Mal começamos aqui. Já começou com a polícia. É, já começou com a polícia na cor. Nossa, olha o cara que fez comigo. Essa é a Ami, aí. Ami, sei lá. Ami. Ami. Olha que sacanioso, Zói. Porra, ela bateu no mim bonito. Tem que fazer quantos pontos? É de ponto ou é de tempo? Acho que o alvo é 20 mil, né? É, 20 mil. Nossa, eu e ela batemos feio aqui. Já tá com quantos aí, Zói? 5 ainda. Caralho, mano. Joga essa pagaça de lado aí. Puxa o freio de mão. É, que eu tô achando que é só corrida. Não é não, porra. Não tem nem por posição, não. Você não ganha nem por posição, não. É por ponto. Nem se preocupa, não, em ficar na frente. Eu tô aqui atrás só fazendo os drifts. Pelo menos tentando, né, velho? Que essas curvinhas aqui estão difíceis, velho. As curvinhas apertadas pra caramba. Nossa senhora, mano. Tá difícil pra mim aqui. Mas eu já fiz 20 mil. Então já deu, mano. Ainda tem 1 minuto e 27 ainda. A rotatória. A rotatória é da hora, hein. Pra tudo tem tração trazendo. A foda que eu tava chegando na rotatória, eu bati na M e perdi tudo, velho. Vixe, também errei, velho. Eu vi que eu tô indo por aí. Põe novo. Fiz 26 mil. Tô com 61. Esse... Tá doido. Esse trecho aqui é da hora. Parece que pular também dá ponto. Dá. Ou não. Eu reparei isso agora. Peraí, vou ver agora. Eu acho que dá. Tô com 62, 123. É, não dá ponto, não. Acho que pular fazendo drift dá, né. Pular de lado, sei lá. Aí ganhamos 8.400. Ganhou quanto aí? Só pra gente, só pra ficar sabendo. Ah, agora não vi. Viu, né? Passou ali, passou, mas não prestei atenção. Vou saber se ganhar a mesma coisa. Se eu ganhar, é outro eu ganhar. Mas tem uma peça de carro bem aqui, ó. Vem cá, pegar. Nova peça obtida. Super compressor Elite Tune. Aqui é só no Drifton, moleque. Pô, velho, ele saindo de lado aí. Tamo chegando na corrida. Caralho, o carro tá andando muito, velho. É aqui. Como é que ele vem, Fih? Só escuta o barulho dos pneus cantando. Vamos começar. Esse aqui vai ser mais um circuito de sprint. A gente vai botar pra moer aqui, irmão. Eu já vim lá de frente, vamos puxar dois postes atrás. Eu acho que eu vou comprar um golfezinho, pô. O que que tu acha daquele quadradinho lá mesmo? Golfe é top, golfe é top. Aquele pequenininho, golfe MK1. Então, vambora, moleque. Já só, a gente sempre começa bem longe dos caras, né, velho? É, porque já tamo no prejuízo. Mas pra buscar é muito rápido, velho. Olha só. Não sei o que que é não, é, velho. Meu carro tá andando demais, velho. Tá andando acima da média, tá ligado? Tá. Também acho. Eu achei uma espécie muito top pra ele, velho. O meu tá andando junto com os caras. Mas o seu tá andando muito mais que o meu. Eita. É que tu tá bem aqui colado, porra. Olha aí. Passou essa cachorra. Como é que tu fala, hein? Olha lá, o jogo joga pra contramão. Pra que isso? Meu Deus, meu carro não faz curva direito, não. Ele só faz querendo fazer drift. É, essa corrida é sua, Zóio. Tem uma moscada aqui. Vem tá, né? O Bruno já tá cortando o giro, já. Bota a sétima. Já tá de sétima cortando. Ele tem oito machas, esse Civic, aí, eu acho. Tem, não. Os carros nesse jogo aqui, velho, tem um monte de machas, velho. Dá pra entender, não. Subaram mesmo aqui, tem sete, velho. Civic também tem sete. Aí, pô, tu fala que meu carro tá andando muito, mas tu levou a corrida, pô. Não consegui te buscar nem a pau. Botou pra moer, enfim. Não, é porque tu bateu. Não, mas mesmo assim, se meu carro tivesse andando mesmo, eu te buscava, pô. Vê aí quanto que tu ganhou. Fala pra mim. Tu já pulou? Pulei. Porra, Zóio. Pera aí, pera aí. Eu ganhei 2.450 só. Ah, a parte do dinheiro já passou. Só. Só deixou de respeito ali, 21.000 de respeito. Bota o ferro. Mas então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Lembrando vocês novamente, passem aí na descrição, que vai tá o link aí do vídeo do Zóio, que é a continuação daqui dessa série, né. A gente vai fazer mais algumas corridas aí no canal dele agora. Entra lá e assiste, mano, que tá muito da hora, tá muito top. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se o caso ainda não for inscrito. E faça o mesmo no canal do Zóio, demorou? E comenta lá, vim pelo gueta, que eu vou lá deixar um joinha no seu comentário lá, demorou? Então é nóis. Valeu, falou e fui!